Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Gente, eu vou continuar com o vídeo, você se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, porque o YouTube não tá mandando vídeo pra quase ninguém e dá like nesse vídeo, tá bom? Nossa, tô suando, acho que todo dia quando aparecer que eu tô suando, né? Gente, indica meu canal pra algum amigo, algum tio, cachorro, papagaio, pra algum familiar, tá bom gente? Indica meu canal pra alguém, manda o link do vídeo, tá? Fala pra eu dar uma olhadinha e se inscrever no meu canal que vai estar me ajudando bastante. Gente, hoje eu vim falar sobre Riverdale, eee, sim, sobre Riverdale. Tem gente que gosta de Riverdale, então vim falar sobre isso, tá bom? Tô com um rascunho, rascunho, papelzinho aqui, rascunho, tá? Que eu vou tá olhando só assim uns trechinhos e vou tá falando pra você. O Riverdale, dessa semana, foi um musical, e um musical muito, muito, muito bom mesmo. Gente, tá indicado pra você assistir. Foi muito bom hoje o musical, eee, né, todo mundo, todo mundo não, o principal ali da escola ali de Riverdale, fazer um musical, né, eles vão dançar e cantar, né, e hoje foi mais musical, né. Porque, no caso, foi ontem que eu assisti, né, foi hoje, foi ontem, foi ontem. Vamos começar a falar sobre Riverdale. Gente, ah, e eu esqueci de falar, me segue no meu Instagram também, que vai tá passando aí. É arroba milena underline cristina underline piz, tá bom? Tô com um rascunho, né, que nem eu falei, e vou tá lendo aqui pra vocês, tá bom, gente? Hoje o Riverdale, que passou na quarta-feira, é, hoje é quinta que eu tô gravando vídeo, né, e o que passou na quarta-feira foi o musical, né, e foi muito bom. Eu acho que é o 16, é o 16, é o 16, é o 16, terceira temporada, o 16. Então, aí, gente, eu achei ótimo o musical, maravilhoso, tava precisando disso, né. Tirou um pouco daquele negócio de falar sobre regargo, essas coisas, né. Então, eu amei, amei a Cheryl dançando, gente, que ela dança muito, muito bem mesmo. A Cheryl, todas as meninas, gente, mas, nossa, a Cheryl ficou muito, muito bonitinha dançando, toda de vermelho, né, gente. E também falar quem roubou o trailer do pai do Jughead. Quem que roubou, gente? Foi a mãe do Jughead. A mãe do Jughead, isso, foi a mãe do Jughead que roubou o trailer do Jughead, do pai, né, também, no caso, pra fazer droga, fazer droga lá dentro. Então, ela roubou esse trailer e o FP vai tentar descobrir quem que roubou o trailer, né. E ele nem tem ideia que foi sua mulher. Só que ela ainda é casada com ele, né, mas será que eles ficam? Acho que não, não sei, né. E também os pais de Verônica vão se separar. A mãe de, o pai da Verônica chegou, falou, a Verônica tinha chegado na casa dela, né, e falou que só ia buscar umas roupas e tal, e o pai dela falou, não, a gente tem que conversar uma coisa com você. Falou que ia se separar. Só que eu acho, aí ele falou pra Verônica, né, depois, o motivo porque ele ia se separar, né, que era por causa que a mãe dela tentou matar ele duas vezes. Mas eu acho que ele tava meio tranquilo, sabe, eu não achei muito convincente que ele vai se separar numa boa, sem fazer nada. Eu achei muito estranho, porque ele é de revidar. E se a mulher tentou matar ele, com certeza ia fazer alguma coisa com ela. Só que ele tava calmo, tranquilo, sereno, e eu fiquei até com dó dele nesse capítulo. Fiquei mesmo. E também na parte que a Evelyn never ever coloca um brownie no pão do... Coloca um brownie no pão, sei lá como é que é, coloca um trem no brownie? Não, coloca um trem no brownie e dá pro Kevin comer. Vocês lembram daquele pó mágico que as vias, que quando as meninas lá da... Da Serena Misericórdia lá, tomava e via uma estátua, via como o Rei Gágula? Pois é, eu tô achando que esse mesmo pó que a Evelyn deu pro Kevin dentro do negócio lá. Pra ele comer. Porque na mesma hora ele foi no banheiro tomar uma água, né, que ela mandou tomar. Foi tomar a água e viu a menina morta lá, que tinha morrido, né. Viu lá espatifado, assim, na parede, assim, com as facas lá. Certeza que ela colocou aquele pózinho lá pra ele ter visão, essas coisas assim. Porque aquela Evelyn é uma cachorra. Ela não gosta de ninguém, isso sim. E sobre a Josie? Eu acho que a Josie não gosta do Art, nem o Art gosta da Josie. Eles estão juntos porque eles estão acomodados. Eu acho que os dois nem combinam, gente. A Josie gosta do Sweet Pea e ele gosta dela, né. A Sweet Pea gosta da Josie também. Então, eu acho que o Art tem que ficar com a Verônica, nossa querida Camila. Gente, e na hora quando a Cheryl briga com a Tony pela cor vermelha? Ela fala que a cor vermelha é dela, que ninguém pode usar, que não sei o que que tem. Mas antes isso aconteceu porque a Evelyn foi chamar a Cheryl pra dar uma olhadinha na Tony, né. Pra ver como é que ela tava, né. Aí, nessa mesma hora, a Tony fica brava e vai lá pro teatro, né, onde vai acontecer o musical. Chama o Sweet Pea e chama uma menina lá que é da... do grupinho dela lá, né. Eu não sei como é que o grupinho dela chama, porque tem um serpente e essa é... Ah, essa eu esqueci. Aí, chama os dois, né, e começa a cantar, né. Isso, na maioria, tudo é o musical, né, gente. Porque, é... Esse vai fazendo as coisas e vai cantando, né, porque... Esse coisa foi inspirado no musical. Então, ela chama o Sweet Pea e esse menino, e essa menina, né. E manda esse, começa a tirar... Esse começa a tirar a roupa, o Sweet Pea e a menina. E, de uma hora pra outra, ela fala assim, não, eu não posso fazer isso. E sai. Gente, eu, sinceramente, não entendi o que ela ia fazer, né. Porque três pessoas, gente, nada a ver, né. Oxe, misericórdia. E eu também acho, pela minha conclusão, que o Weatherby, o diretor da escola Riverdale, faz parte da fazenda. Porque quando a... A Beth... Quando a Beth foi lá falar sobre a fazenda, né, que a fazenda é um culto de ritual, essas coisas assim, quando ela foi falar, ele falou assim, que já sabe, que ele deixou, já conhece, que não... Papapã, 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 que não sei o que que tem. Esse diretor tá aí, mano, não quer fazer isso assim, e não quer que a fazenda saia, rapaz. A Beth tem uma conversa com a Evelyn, fala assim, que aquilo é um tipo de recrutamento, que ela quer fazer com os alunos lá, né, da escola Riverdale, que... E começa a falar um monte de coisa lá. Gente, nessa história todinha que aconteceu no musical lá, eu... Certeza que... Que alguma coisa da... Do... Do rei gargo lá, tem alguma coisa a ver com a fazenda. E vocês viram o finalzinho? Se vocês assistiram, vocês viram o finalzinho? Como é que foi? A Evelyn piscando... Eu acho que... Tenho certeza que aquele cara é o Edgar. Certeza que aquele cara é o Edgar. Que a Evelyn tava piscando. Isso agora é semana que vem, né, pra gente saber, né. E a... A Beth olha assim, meio desconfiada, sabe. Mas foi muito legal a parte também em que a Beth queima o trailer do pai do Jughead, né. O Jughead ajuda. Não mostrou esse queimando, não. Eu acho, assim, que esse queimou. Por causa que a Evelyn chegou lá pra... Pra vestir a roupa da peça, né. Que já ia começar a apresentação, né. E a Eve chegou todo com manchas pretas, assim. Parecendo de... De negócio de queimado, né. E... Não mostrou, não. Mas deve que vai mostrar algum pensamento. A Evelyn pensando alguma coisa assim, né. Mas foi muito legal. Ela já tá virando uma bossa mesmo, né. Porque a Cheryl queima a casa. A Beth queima a casa também. E agora queimou o trailer do pai do Jughead com a ajuda do Jughead. Gente, foi muito legal. Mas agora é só semana que vem, né. Pra gente assistindo, pra gente ver, né. O que vai acontecer. Eu tô muito ansiosa pro próximo capítulo, tá bom, gente. E se vocês não assistem Riverdale, vocês assistam, tá. Porque é muito, muito, muito bom mesmo. E comenta aí o que você tá achando da série, tá bom. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.